Música De volta com mais uma Agenda Cultural aqui na TV Alerje. E começamos com o elogiado monólogo Pedro I, que está em cartaz no Teatro Laura Alvim. O tibia está muito irritado. Ou já havia enlouquecido também, como todo mundo nessa família, uma hora está dentro da sanidade. Menos eu. O sucesso de público e crítica questiona os valores e atitudes dessa figura histórica brasileira. O que aconteceu com o meu palácio pegou fogo hoje em 2018. Que horror. Pedro I está em temporada no Teatro Laura Alvim, do dia 4 ao dia 27 de novembro. Sextas e sábados, às 7 da noite e domingos, às 6 da tarde. E para quem estiver por Copacabana e ama uma boa música, vale a pena conferir a apresentação do pianista Luiz Antônio Bevilacqua. O pianista, arranjador e compositor Luiz Antônio Bevilacqua promete encantar a plateia no Shopping Cidade de Copacabana, onde se apresentará às quintas e sextas, das 3 às 5 da tarde. A boa pedida neste fim de semana é a apresentação do cantor e compositor Paulinho Mosca. Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais te esquecer Padrinho dos violões, Paulinho Mosca leva para o palco violões feitos com madeiras que ele salvou do incêndio do Museu Nacional em 2018. O show Os Violões Fênix do Museu Nacional começa com a exibição dos primeiros 15 minutos do documentário num telão no fundo do palco. Depois, o artista canta sucessos da carreira. Anota aí. 4 e 5 de novembro, sexta e sábado, às 7 e meia da noite. O CCBB recebe a ópera Instalação Inédita bem no meio. Em uma dimensão fora dos padrões, a ópera mistura a projeção digital, ao canto lírico, à literatura e à dança. Nessa experiência sinestésica, o espectador vai assistir a imagens projetadas em diversos espaços para criar sua própria interpretação da história. Em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, até domingo, dia 6 de novembro. Visitação à instalação, das 9 da manhã às 9 da noite. E as sessões da ópera, de 2 às 4 da tarde. E é de graça. A Biblioteca Parque recebe a primeira Expo DJ. Em comemoração aos 39 anos da Discotérge, a primeira associação de DJs do mundo, a Expo DJ apresenta equipamentos, vestuário, discos, filmes e fotos contando a história do DJ no Brasil nos últimos 40 anos. De segunda a sexta, até o dia 11 de novembro, das 9 da manhã às 5 da tarde. A entrada é gratuita. A Agenda Cultural fica por aqui e semana que vem tem mais. TV Alerj, o canal do povo.